E agora nós vamos falar sobre os pontos contras de se aplicar o Chain of Responsibility. O primeiro deles é que o seu código vai ficar mais complexo, ele vai ter mais elementos, vai ter mais classes, mais arquivos, e automaticamente você vai ter mais elementos para manter, evoluir e olhar quando você tiver algum tipo de problema, um troubleshooting, vai ter que percorrer algumas classes. Embora fique mais organizado e muitas vezes até facilite na manutenção, principalmente quando a gente vai falando de códigos mais complexos, esse é um ponto contra, porque você vai ter mais arquivos, mais elementos para abrir ali, para navegar, e talvez, se a complexidade for muito alta de cada um dos elementos ali, principalmente no tocante às chamadas, você vai ter um trabalhinho aí grande para interpretar esse código. O segundo ponto negativo é que se o desenvolvedor não conhecer esse padrão, ele vai coçar um pouquinho a cabeça, Ark, então ele vai ficar meio que naquela, poxa, o código poderia ser mais simples, ele vai ficar na dúvida sobre como que o padrão funciona, como que aquele código funciona, e aí vai ser necessário que alguém explique para ele. Então, um desenvolvedor que não conheça o padrão, tende a ter uma certa resistência com o código, ele vai achar um pouquinho estranho. Então, vai ser necessário gastar-se aí um tempo explicando para o desenvolvedor, que vai dar manutenção ou implementa uma funcionalidade nova, como que o padrão funciona. O terceiro ponto é que a ordem das classes, ela vai precisar ser, de certa maneira, respeitada, principalmente do último elemento. Se você tiver um elemento que trata todas as requisições e encerra a cadeia de chamadas, o que vai fatalmente acabar acontecendo é que se você colocar ele no começo ou colocar ele no meio, as demais classes não vão ser chamadas, então você vai interromper o fluxo antes da hora, não vai ver todas as classes. E eu já vi pessoas colocando funcionalidades novas no final da cadeia depois de uma classe que encerra as requisições. Então, nunca chegava nelas, nunca chegava nelas. Acaba sendo um problema, tá? Esse é um ponto que você precisa prestar bastante atenção. E como o último ponto negativo desse padrão, é que se você não colocar uma tratativa correta de erros, quando falhar, quando esse padrão falhar, né, de repente em uma das classes que tratam aí uma funcionalidade, se ela falhar, talvez você não consiga continuar a execução. Então, o tratamento de exceção e de cenários é necessário que você preste muita atenção. Se possível, até implemente ele fazendo uso de TDD para garantir que todos os cenários, todos os fluxos vão ser atendidos e que você vai ter uma resposta, caso dê algum tipo de exceção, em cada uma das situações, em cada uma das tratativas da cadeia de responsabilidades. E aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar um like para a gente, lembrando que ele é parte de um conteúdo maior. Se você quiser acompanhar o restante dele, corre lá para o nosso canal do YouTube e assista o conteúdo completo. Bacana? Então, até o próximo vídeo. Tchau.